Oi galera que deve estar aí assistindo o vídeo, né? E detalhes que devem ter lido a descrição e exatamente ter ficado impressionado Não galera, não é mentira o que eu vou falar agora Mas mesmo eu vou ganhar um Xbox One Exatamente galera, você aí que não leu errado, né? Eu vou ganhar um Xbox One pra gravar vídeos de jogos pra Xbox One, né? Mas isso aí é óbvio, né? É claro, der E seguinte galera, eu tô aqui pra mostrar esse vídeo pra avisar já pra vocês, né? Porque vocês ficarem animados aí, mas eu... Mas tira a câmera, fica ainda morar ainda não Mais ou menos galera, eu ainda não recebi ele Eu mesmo pedi pela internet, né? E como você sabe, pedir pela internet tem um prazo E eu não vou pedir nem ainda, eu vou ter que comprar amanhã, né? Porque pra comprar eu preciso do banco E os bancos amanhã vão estar fechados Ele vai ter que pedir amanhã pra gente pagar depois de amanhã Pra eles trazerem aqui E o problema vai ser o seguinte Esses vídeos aí que você deve estar assistindo Alguns de vocês já vão estar Chegando perto de voltar pra escola Alguns já vão... Acho que não sei Acho que alguns vão voltar pra escola, né? Eu não sei Porque são dois dias pra esperar Se você ver a data desse vídeo, vocês vão ver Em que mais ou menos 12 dias Pra dizer a verdade 12 dias não, né? Porque não pedi ainda Mas 14 dias já vai dar muito tempo, galera Por quê? Porque isso simplesmente vai demorar muito Porque ainda não foi pedido o tal conhecido Xbox One Mas eu só tô aqui pra avisar, galera Que eu vou poder ter ele Isso aqui é o bom Mas aí que tá uma coisa, galera Eu irei gravar necessariamente esses três jogos aqui Eu não sei, talvez eu comprei mais Mas pelo enquanto vão ser esses Vão ser Minecraft GTA V E é claro O topo famoso The Amazing Spider-Man 2 Então comenta aí nos comentários Que jogo vocês querem que eu grave primeiro no meu Xbox É claro que Ele tá aqui, ó Só pra mostrar pra vocês, ó Lá aqui Lá ali, ó Só tem o meu Playstation quebrado Que alguém quebrou E eu tô aqui, ó Pra falar que você passa a ficar animado Mas calma aí Como eu já disse Eu recebi ele Não tá nada confirmado Não, pois é Na verdade tá, né? Mas Enfim Eu só tô aqui pra falar pra vocês, né? Porque vocês gostam aqui do canal, né? A verdade é que alguns de vocês falam que o canal bosta pelo que eu ligo nos comentários, né? E não vai te achar nas redes sociais Que eu não vejo comentários, não, hein? Eu vejo todos os dias da minha vida Não adianta se eu ter que Falar assim Ah, não, Rafael Não chama Falo, não Mas eu vejo Eu vejo Cada comentário De vocês, né? E eu Mas eu, galera Galera Vocês também gostam todo do canal? Ah, porque se vocês não gostassem Como nós iríamos chegar a 1691 inscritos Em um ano? É, é mais ou menos impossível Vível isso, cara Ou seja Eu tô aqui pra agradecer E também pra falar Que eu vou receber o Whitebots Isso é bom Porque como eu prometi Não sei se vocês lembram Mas mais ou menos E alguns vídeos pra trás Ou seja Quando o canal tava sendo Quando o canal tava começando a crescer Eu prometi pra vocês Que eu ia comprar o Whitebots E é aí, ó Primeiro ano Não é o 360 que eu vou comprar É o One Da nova geração de Whitebots Novos jogos De uma nova qualidade Sem dúvida A gente vai conseguir Galera E também Eu tô aqui, galera Pra agradecer Vocês que deram o like Nesse vídeo Que deram o like Nesse vídeo Dêem o like Se vocês querem Também Vou escrever nos comentários Que vídeos Vocês querem Que vídeo de jogo Que eu farei Se é Minecraft Minecraft do Adbots Se é GTA V Ou se é The Amazing Spider-Man 2 Então deixem aí Que eu vou fazer o vídeo Dos primeiros jogos aqui Eu vou gravar aqui Algumas gameplays Vou gravar aqui Com os amigos No GTA V Eu tenho até um amigo Mas os jogos De pacientes Vem separar, né Eu perdi Eu vou pedir Com o Devil's Spider-Man 1 Porque ele tá Quase extinto Eu comprei a última unidade No Minecraft Nem tanto Mas eu vou comprar E também o GTA V É o que mais tem aí Porque Se você for procurar Jogo de Adbots 1 Vai ter Em qualquer loja de jogos Então é isso mesmo, galera Obrigado por ter assistido Esse vídeo Se você gostou Diz o like, galera E você aí Que vai ter a aula Até o dia 23 Me dá like Porque eu também vou Até o dia 23 Eu também vou ter aula É, pois é, né A vida difícil Ser ruim Era ter Até o dia 23 No começo de fevereiro Essa vida curando E já deixa o seu like Se você é um desses aí Que a aula vai Do dia 23 Ou um pouquinho mais Mas não vai até fevereiro Deixa o seu like Dá o dislike aí Quem não quer Quem achou o vídeo ruim Porque eu vou ganhar Mas eu entendo, galera Deixa os comentários De os jogos Que vocês cangavam E também Os dias em que vocês Vão botar as aulas Pra eu Ficar sabendo Pra fazer os vídeos logo Vocês disseram muito Que eu não tô fazendo isso Mas, galera Desculpa Porque eu tô muito ocupado Com minhas coisas Eu tenho que planejar tudo Eu planejei ainda Tendo o ex-boss Amanhã eu ainda vou ter que sair Vou ter que ficar o dia inteiro Eu tava ontem planejando gravar Mas a minha mãe Quer que a gente vá lá no clube Pra aproveitar Que daqui a alguns dias Eu não vou poder mais ficar de férias E o ex-boss, galera Eu não vou poder dar nem tanto com ele Porque eu vou ficar só alguns dias Junto com ele Porque quando eu comprar ele Vai tá quase o peixinho Das minhas aulas acabar, galera Mas é isso, meu amor Até mais Tchau E fui